Cante na força e na luta pra você cantar Felipe é o que dá força pra vencer Que vai atacar pelo corpo ainda sobreviver E no destino que levanta não te deixa feliz Pega as malas nas camisas, o calor é feliz Felipe é o que dá força pra você cantar Felipe é o que deixa pra canhar Felipe é o que dá força e na luta pra você cantar Felipe é o que dá força pra vencer Que vai atacar pelo corpo ainda sobreviver E no destino que levanta não te deixa feliz Pega as malas nas camisas, o calor é feliz Felipe é o que dá força pra você Felipe é o que dá força para vencer titles que afirmam Felipe é o que dá força pra vencer O que dá força pra vencer E no destino que levanta não te deixa werd 저희가 na luta pra vencer O que eles viram, avecem a pied & parem deigiãs O que eles viram dã guidance a poter nasc locking E eles viram a 나서 que gods vai pagar E eles viram de uma pressa e não vai voltar E eles viram de uma coisa aquela pessoa O que eles viram de uma força só a concert ver Que nuncaải da relação, aqueleerei O fio do meu filho que levanta não te deixa feliz Pega essa luz, caminhenta, só pra vocês Pire Fiel, já vai tentar você me acabar Pire Fiel, já se veja para o pé sonhar Pire Fiel, fica por sair na luz, mas vai você me passar Pire Fiel, fiel, já vai tentar você me acabar Pire Fiel, já se veja para o pé sonhar Pire Fiel, já se veja para o pé sonhar Não te deixe a ferir, leve as armas com o caminho Só que eu vou te seguir 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 É prazer estarmos aqui nessa noite com você Mas eu te quero salvar as minhas Já cheguei aqui sentindo a tudo Coitadinha, galera Agradeço que eu quero ir ao Senhor Depois do convite que eu quero estar aqui Pra casar no dia dos evangelhos Pra vida Hoje, lá no fim, já tem rir Aqui o dia dos evangelhos Hoje, cara maravilhosa Agradeço o prefeito Roberto Carlos Agradeço o prefeito Hoje eu te conto também Aqui o dia dos evangelhos Eu vou te seguir O prefeito fez um amor Só que o senhor vai pra nós E eu cheguei com o seu estado